A Lúcia está dando os toques finais em uma mesa de jantar chique. Boa porcelana, prataria, etc. A mesa está posta para quatro, mas há apenas três cadeiras. Em instantes, a porta se abre e Rick entra. A Lúcia não ouve. Rick vai de mansinho até ela por trás e tapa os olhos... Por que não? O quê? Por que a Lúcia não ouve? Bom, é porque ele vai chegar, tapar seus olhos e dizer, adivinha... Eu entendo que é de propósito. Eu entendo porque precisamos que a Lúcia não ouça ele chegar. Eu só não entendo por que num apartamento desse tamanho a Lúcia não ouve... E, aliás, nem vê a porta abrir quando ela está a três metros dele. Vamos melhorar isso. Obrigada. Rick vai de mansinho até ela por trás e tapa os olhos dela com as mãos. Adivinha quem é? Bill, Pat, Sam. Não. Ralphie? Rick reage. Não, sou eu. Ah, sim, é claro, ué. Não, peraí. É pra dar a ideia de que o Rick acreditou mesmo que a Lúcia não sabia que era ele? Pra que isso agora? Que o Rick acreditou que a Lúcia não só não reconheceu a voz dele, que não se esqueçam, é inconfundível, mas que ele realmente acha que existem pelo menos sete outros homens que costumam entrar no apartamento dela? Ela está certa. Ela levantou umas quatro ou cinco questões muito boas. Tá, vamos melhorar a piada ou o Rick vai saber que a Lúcia está brincando. Tá. Podemos trocar os nomes. Pedro, Pablo, José. O quê? São nomes latinos, nomes cubanos, assim como você. Obrigada por esclarecer, professor. Tá, Rick tira as mãos dos olhos e vira ela. Não, sou eu. Ah, sim, é claro, ué. Ela estala os dedos e finge que não se lembra do nome dele. Muito engraçada. Rick a beija e repara na mesa posta. Visitas para o jantar? Aham. Quem vem? Lúcia o ignora propositalmente. Gostou dos novos copos que eu comprei, Rick? Quem vem jantar conosco, Lúcia? Você não acha que essa mesa está linda? Lúcia responde. Umas pessoas. Lúcia! Quem é que vem jantar conosco esta noite? Quem, além de men e de você, hein? Para com isso, me diz os nomes. Fred Ethel Mertz. Espera aí. Mas você disse que o Fred e a Ethel brigaram feio e que estão de mal um com o outro. E estão. Você disse que eles não estão se falando. E não estão. E que ele foi dormir numa pensão. Ele foi. E que ela voltou a trocar a fechadura. Voltou. Bom, se eles estão e não estão, e ele foi e ela voltou, como fica? Bem. Lúcia Esmeralda Maquilicã de Ricardo. Ah, eu gostei. Mas será que o público já não se cansou? Vamos melhorar isso. Porque a gente quer manter a padrão de qualidade dos seus roteiros da Arqueo. Obrigada.